Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bora pedalar? E acontece assim, cara, essa semana eu vi um post do Henrique Avancini falando sobre um assunto, cara, que causa até uma certa tristeza na gente, né? Coisas de brasileiro, né? Mas assim, o assunto é bem importante. O Henrique do Pra Quem Pedala já falou sobre ele. O Samuca também falou sobre esse assunto no canal dele, certo? E aí eu falei, meu, pensei comigo, tem que fazer a minha parte, né, meu? Também vou falar sobre o assunto. E aí o que que é? Por acaso, você que pratica o mountain bike, que se acha um competidor, você sabe o que que é necessário pra participar de uma Olimpíada? Pra representar o Brasil numa Olimpíada? Não sabe, né? Pois é, ninguém sabe, cara. O órgão que seria, deveria ser, né, responsável por criar as regras sobre isso e divulgar essas regras, até hoje não o fez, certo? Ou seja, há dois anos das Olimpíadas e ninguém sabe o que tem que fazer pra conseguir participar das Olimpíadas. Como que o cara que é um mountain biker ou um spideiro, que é um cara competente, que consegue competir, que vai representar bem, como que ele vai fazer isso se ele não sabe que ele precisa poder participar? Como que ele vai providenciar patrocínio, treinar e fazer todas aquelas coisas pra poder conseguir participar? Não tem jeito, né, cara? O cara não vai saber nunca. Entendeu? Então, cabe a esses caras, a esses ciclistas aí, cobrarem a CBC, que é o Comitê Brasileiro de Ciclismo, certo? Pra que eles divulguem as regras. Pra que as pessoas possam saber e correr atrás, certo? E aí, meu, fazer o quê? Com dois anos, tomara que o cara consiga se preparar pra participar de uma Olimpíada. Não vai ser fácil, não, meu. Disputar com caras do mundo inteiro aí, que os caras já estão treinando pra isso já há, sei lá, oito anos. Quer dizer, desde outras Olimpíadas já, né? Mas é isso aí, cara. O assunto hoje é um pouquinho curto, certo? E até um pouco improvisado. E assim, é lógico, quem estiver assistindo o vídeo e souber dessas informações, pô, colabora com a gente aí, coloca aí nos comentários, certo? E quem tiver dúvida também, pode colocar no comentário, de repente uma outra pessoa que viu, responde. Eu, com certeza, não vou saber responder, certo? Porque nem o Henrique do Pra Quem Pedala, nem o Samuca sabem, também não vou saber, certo? Mas assim, vou dar uma pesquisadinha, vou ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Eles, com certeza, também estão pesquisando. Talvez a Renata Falzone do Bike Legal também coloque alguma coisa e consiga informar, certo? Então é isso, galera. Comentem aí pra gente saber o que vocês pensam sobre esse assunto, beleza? Então é isso aí, galera. Bora pedalar?